Atos capítulo 18, em Corinto, 1 e depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. 2 encontrou ali um judeu chamado Apila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los três e acabou ficando ali para trabalhar com eles. Porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. 4 e todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. 5 depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. 6 mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse, Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. E a responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. 7 então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. 8 o Crispo, que era o chefe da sinagoga, também criou no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Quarinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. 9 certa noite Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse, Não tenha medo, continue falando e não se cale, 10 porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. 11 Paulo ficou ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. 12 Quando Galo se tornou o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal 13 e disseram ao governador, Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. 14 Quando Paulo ia falar, Galo disse aos judeus, Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. 15 Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. 16 Em seguida os expulsou do tribunal. 17 Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém Galo não se importou com isso. A volta para Antioquia, 18 Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Sincreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. 19 Eles chegaram à cidade de Éfeso, e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. 20 Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. 21 E, quando foi embora, disse, Eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. 22 Quando desembarcou em Césareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso e Corinto, 23 Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província de Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Números capítulo 34 As fronteiras do país 1 O Senhor Deus mandou que Moisés 2 desse aos israelitas as seguintes ordens. Quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. 3 A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Édon. No leste ela começará na ponta sul do Mar Morto. 4 Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cades Barnea. Em seguida passará por Azaradar até chegar a Asmão 5 e de Asmão até o Ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. 6 A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. 7 A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Oroito e dali até a subida de Amate e depois até Zedade. 9 De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azarimã. 10 A fronteira do leste irá desde Azarimã até Cefãos e de Cefã até Ribla, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia 12 e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as quatro fronteiras do país de vocês. 13 Então Moisés deu estas ordens aos israelitas. Esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às nove tribos e meia. 14, 15 Isso porque as duas tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Rubem e metade da tribo de Manassés, já receberam, por grupos de famílias, a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Os líderes responsáveis pela divisão da terra 16 O Senhor Deus disse a Moisés. 17 O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Mun, vão repartir a terra entre o povo. 18 Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. 19, 28 Os homens que devem ser chamados são os seguintes. Da tribo de Judá-Caleb, filho de Jefomé. Da tribo de Simeão, chefe Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, chefe Elidade, filho de Kislon. Da tribo de Dan, chefe Buqui, filho de Jogli. Da tribo de José, isto é, Manassés, chefe Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, chefe Kemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zibulon, chefe Elisafã, filho de Parnac. Da tribo de Issacar, chefe Pautiel, filho de Azã. Da tribo de Azer, chefe Ayúde, filho de Selomí. Da tribo de Naftali, chefe Pedael, filho de Amiúde. 29 são esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Números capítulo 35 As cidades dos Levitas Uma nas planícies de Moab, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor disse a Moisés o seguinte. 2. Mande que os israelitas, das terras que vão receber, Dêem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. 3. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. 4. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. 5. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio, e os pastos ficarão em volta. 6. Deem aos levitas seis cidades para fugitivos. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. 7. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. 8. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores, será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. As cidades para fugitivos. 9. O Senhor Deus mandou que Moisés 10 dissesse ao povo de Israel o seguinte. Quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, 11 deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. 12. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. 13. Escolham 6 cidades para fugitivos, 14. 3 a leste do Rio Jordão e 3 na terra de Canaã. 15. Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. 16. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. 16. 18. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. 19. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. 20. Se um homem empurrar o outro com ódio, ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção, e ele morrer. 21. Ou se um homem esmurrar um inimigo, e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. 22. Mas pode acontecer que alguém, sem querer, empurre o companheiro que não era seu inimigo. Ou atire, sem má intenção, alguma coisa contra ele. 23. Pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra que venha a cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isso de propósito. 24. Nesses casos o povo julgará a favor do que matou sem querer, e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. 25. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. 26. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, 27. O responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. 28. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. 29. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. 30. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. 31. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. 32. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. 33. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. 34. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números capítulo 36. A herança das mulheres casadas. 1. Os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, descendentes diretos de Macuir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés. 2. O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. 3. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer a nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. 4. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram e não será mais nossa. 5. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte. Os homens da tribo de José terrazão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta. 6. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com o homem de uma das famílias da tribo do seu pai. 7. Desse modo as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra. 8. Pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. 8. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. 9. Desse modo cada israelita herdará a terra dos seus antepassados e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. 10. 11. Então Matla, Tirza, Obla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. 12. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. 13. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moab, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. 14. Música